Hey! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é de comprinhas e recebidas da Beauty Fair. Eu tô muito animada porque eu não abro desde que eu comprei as coisas. Então, já vou fazer uns 5 dias que eu não abro e aí eu já esqueci que eu comprei, entendeu? Já esqueci, então vai estar aqui eu emocionada junto com vocês porque eu comprei essas coisas, entendeu? E os recebidos eu vou deixar por último, tá? Então eu vou começar com essa loja aqui, a XYZ Makeup. Ah! Eu comprei na Miss Lari. Eu comprei as coisas da Miss Lari, comprei essa base aqui. Olha, é vegana, alta cobertura hidratante não oleosa. E eu vou fazer resenha dela porque, gente, eu já amo Miss Lari, né? Então eu já estou ansiosíssima para testar. E também eu comprei esse gloss aqui. Esse aqui, ele tá na caixinha ainda. Se chama Bocão Pro. Com ácido hialurônico. Daí, ele vem assim. Olha que lindinha. Ó, vou mostrar agora aqui assim, para ver se vocês veem outra luz. Ah, eu acho que nesse vocês conseguem ver. Ó, o brilho. Porque é um brilho fino, sabe? Não é grosso. Daí tá muito lindo. Ah, eu amei. É o... A cor... É o Charmosa 5A. Então, aqui, parece que ele tá dizendo aqui na caixinha que ele dá uma aumentada na boca. Próxima. A próxima é de cabelo. Nessão de maquiagem não. Comprei. Comprei muita coisa de cabelo também. Olha, gente. Chegou o momento que eu falei. Será que comprei maquiagem? Porque eu não me lembro. Porque eu só lembro coisas de cabelo. Meu Deus. Daí eu comprei. Porque eu fui no ano passado. E eu mostrei para vocês que eu fui na class. E a moça, ela passou para mim, no meu cabelo, um spray. Mas era azul. Esse aqui é rosa. Eu não escolhi o azul porque ele tem um cheirinho jargão. E eu gosto. Só que esse aqui... Gente, o cheirinho é muito melhor. E deixa um brilho no cabelo. É um spray gloss. Extra brilho, liso, intenso. Fills gloss. Aqui está falando que é protetor térmico. Secador de chapim, ó. Nossa. É um docinho de tutti-frutti, parece. Ai, é muito bom. E aí, eu estou de olho desde o ano passado. Não comprei desde o ano passado aqui na minha cidade. Porque eu comprei por 14, 15 reais. E aqui não está o expresso não, né? Enfim. E também eu comprei porque eu tenho o Babyliss, só que eu não tenho spray fixador. Então, eu comprei também da Klaes. Essa aqui também é da Klaes. É o El Charming. E esse aqui é o Card Liss. Que é um spray fixador. Essa está forte. Olha. Esse aqui é com óleo de orgã. Ele tem fixação e hidratação. Então, eu já quero ver como vai reagir no meu cabelo, né, minha gente? E foi isso. Ah, eu comprei na I, né? O quê? Ikezaki. Esses eu comprei na Ikezaki. Aí, eu fui na Florenza e... Comprei esse glitter aqui que eu estava de olho, ó. Que eu fui no workshop da Gabi Machado com a Duda Fernandes. E a Gabi Machado, ela colocou um glitter na... Na modelo. Lindo. Que não parecia glitter, sabe? Era um... Parecia um pigmento glitterinado. Muito louco. Daí, eu comprei. Deixa eu... Deixa eu tentar abrir, né? Que se eu abrir, vai cagar que eu já estou vendo. Ó, vocês estão conseguindo... Estão conseguindo ver. Olha isso aqui no... No patchquinho que vem. Lindo. Daí, porque eu estava atrás da máscara de... Não, mentira. Eu fui na Ikezaki de novo. Porque eu falei, não, eu vou comprar o tônico lá. Que eu uso. E já tem vídeo no canal que eu falo sobre o meu cabelo. E quais produtos eu uso. Que eu uso pra crescer. Então, eu fui lá comprar de novo. Porque tinha acabado. E eu comprei o tônico bomba. Tinha o antiqueda. O verdinho. Só que eu estava querendo comprar. Só que eu falei, não, eu vou comprar ele de novo. Aí, se eu tiver um dinheirinho, eu compro lá na minha cidade também. Então, eu não comprei o verde. Mas eu quero já testar o verde pra ver se, né? Porque no cabelo vive caindo por causa da química, né? Então, pra ver se dá uma luminizada. Porque é um, sei lá. Uns um milhão de views por dia, talvez. Daí, lá eu comprei o Velvet Efeito Match. Que é um spray fixador de maquiagem. Gente, ela mostrou a minha pele. Porque eu já estava no fim do dia. Estava na fina picada, entendeu? Com toda a velocidade na vida que eu estava lá. Estava no meu rosto. Deu pra fitar um pastelzinho lindo ali. Uma coxinha. Aí, a mulher passou. E deu efeito mesmo, gente. Não é pra, tipo, secar a pele. É pra fixar. Mas, como ele é um efeito mate. Então, já dá esse dessa matificada na cara. Então, pelo que eu vi. Aí, eu falei. Hum, vou levar. Eu lembro disso aqui. 20 conto, gente. Ai, eu não tô falando de preço. Porque, sei lá. Não, eu não tô falando assim. Rapidamente. Foi 15. Ah, esse daqui, olha. Foi 10. 10 reais. Linda, né? Arrasei. Daí, esse aqui também. Foi 10 e pouquinho. Por aí. E o glitter. Foi 20 reais. O glitter. Isso aqui eu não vou lembrar. A da Miss Live eu não vou lembrar, gente, nenhum. Então, é isso. Ah, e eu fui na Day Makeup. E comprei um pincel lápis. E que eu tava de olho, ó. Porque eu... Olha, eu não sabia que ele venha com... Olha, ele vem com um negócio... Esqueci. A redinha, sabe? De colocar o pincel pra ele não ficar cabeludo. Ele vem, minha gente. E eu comprei uma cartela... Não, no ano passado eu comprei. Tipo, um saquinho cheio. E eu não usei. Eu usei pouquíssimas vezes. Daí eu comprei. Que eu tava querendo faz tempo. Uma maquiadora fez... Esfumado. E usou ele. Tipo... Perfeito. Arrasei. Day Makeup. Zero, cento e trinta. Foi trinta conto isso daqui, gente. Trinta reais. Só essa coisinha linda. Né? Perfeito. Daí eu fui na loja da China. Se vocês não viram meu vlog da Beauty Fair. Tem o primeiro dia, dia sete. O segundo dia, dia oito. Que eu fui. E no primeiro dia, eu mostrei que eu fui pra uma lojinha e tal. Os da China. E era... Como é que minha loja tem aqui? Não tem aqui. É... O nome... Não lembro o nome da loja. Era alguma coisa a mês. Mas, enfim... É... E lá não tava um preço legal, não. Tava a mesma coisa que a minha cidade. Então, eu comprei as coisas que não tinha aqui na minha cidade. Eu comprei. Ou não, né? Deixa eu ver. Daí, o ano passado, eu fiz um vídeo. Ah! Gente, eu nem falei. Vai fazer um ano que eu reativei meu canal. Pode isso. E é com o mesmo tema. Comprei as da Beauty Fair. Adorei, né? Comprei esse glitter. Pra quem não sabe... Pra quem não viu o vídeo, né? Ou não lembra. Eu comprei um glitter da Miss Rose, ano passado. Que... É uma marrom... Não é marrom, mas... É puxado pro marrom. Com glitter vermelho, com verde. Muito bonito, né? Daí, eu pensei... Me arrependi, né? Porque foi 10 conto. Daí, eu podia ter comprado mais. Daí, eu comprei essa daqui. Eu não comprei mais. Por quê? Porque... Não tava afim, entendeu? Eu queria gastar meu dinheiro com mais coisa. Aí, ó... Que lindo. Daí, a textura dele já é maravilhosa, né? Olha isso. Gente, ele é muito lindo. Muito lindo. É da Miss Rose. É o 08. Eu comprei esse pó chocolate da... Adversia. Porque... Eu... Quando eu vi, eu pensei... Hum... Tá profissional, sabe? Daí... Eu quero testar. Aí, tem o translúcio também. O branco. Aí, tem esse aqui. Daí, aqui na caixinha, logo que você abre, tá escrito assim. Com textura ultra fino e aveludada. O pó translúcido de chocolate é diversa. Matifica a pele intensiva... Instantaneamente. E controla a oleosidade do rosto ao longo do dia. Fui burra porque eu não comprei o pó branco. Para testar na minha pessoa. Porém, né? Enfim. Daí, aqui tá dizendo o modo de usar e tal. Que... Dá pra usar aproximado da base ou diretamente com a pele. Com o pincel. Reaplique sempre que achar que a pele está com brilho. Ah! Aqui tá falando que controla a oleosidade. E aí, aqui tá falando que pra retocar quando você achar que tá com brilho. Hum... Bonito. A gente já pega no pulo do gato. Errou aqui. Então, quando testar assim, na pele negra da minha tia. Que eu já tô pensando na pele dela. Linda. Daí, eu mostro pra vocês. Eu faço um vídeo se vocês quiserem. Eu compro o pó branco pra testar em mim e ela. E ver o que eu acho. Porque foi 15 reais que eu paguei nele. Então, tá susso. Daí, o outro que eu comprei foi... Que eu tava, ó... De olho que eu assisti um vídeo da Jéssica Juvencio. E eu vi ela. Gente, a brilhante é tão linda. Enfim, é o Prime para sombras. Defeito à prova d'água. Da SP Colors. É o... É um Shenzong Primer. Ah, é muito belinho. Como vocês sabem, né? É esse daqui, olha. Daí, eu já pensei... Que? Prova d'água? Hum... Será que é bom pra misturar em base? Já pensei nisso. Já vou testar pra ver se vai funcionar. E eu conto pra vocês. Eu vou contar no Stories, tá, querida? E se eu quiser, eu conto aqui também. Então, você tem que me seguir no Instagram. Me segue lá. Ó, a textura dele... Parece... O cheiro... O cheiro... Parece um silicone. Cheiro de silicone. Só que um pouquinho mais leve. E ele tem textura de olhinho de cabelo. Por último, nessa lojinha da China, eu também comprei. Da Miss Rose. Um iluminador. Babado, minha gente. Babado. Que eu vi e falei... Não, eu tenho que comprar, cara. Eu tenho que comprar. Ó, esse daqui. A cor... Nem tem cor. É o... Shimer Highlighter. Da Miss Rose. Olha que babado. Não, gente. Sério. E se isso aqui não é a coisa mais linda que você vai ver hoje, eu não sei qual é. Tomara que aí vocês estejam vendo as cores reais. Porque é muito lindo. Muito lindo. Nossa, gente. Eu falei do... Nossa, eu pulei... Eu pulei... Ó, que blogueira falsa. Pulei total em Nike. Sabe que eu tava falando? Que eu comprei esses dois produtos? Eu pulei total. A continuação dos produtos que eu comprei. Não foi isso que eu só comprei. Porque eu coloquei aqui e eu esqueci. Eu comprei também essa... Na Riqueza aqui, eu comprei essa máscara da Saluline. A Maria Natureza. Que ela promete ser uma reconstrução profunda. Brilho extremo. E cotículas seladíssimas. É uma máscara concentrada. É vegano total. Que tá falando? Total vegano, cara. Já amei. E também eu comprei essa máscara de carvão. Da Rubikissis. Porque eu já estava de origem. Uma cota, né? E é isso. Quando a gente tá lá, a gente compra. Se tá com o dinheiro pra gastar lá, a gente compra. Então eu comprei, né? Porque aqui na cidade tá o mesmo preço que lá tava. Tá 30 conto. E aí eu falei... Porém aí eu comprei. Então quando eu testar, eu mostro pra vocês lá nos stories. Ou eu faço no Spadei. E gravo pra vocês e posto aqui no YouTube. Daí... Daí, minha gente. Fui na Rubikissis. Na Kiss New York, pra quem não sabe. Ó. Rubikissis é a mesma coisa que Kiss New York. Fui lá, gente. Tava 80% de desconto em todos os produtos. Eu fiquei louca. Gente, tipo, meu Deus. Eu vou valer aqui mesmo? Eu vou gastar tudo? Não comprar nada? Eu vou comprar aqui mesmo? Ok. Daí eu aceitei essa situação e comprei menos. Olha esse pó aqui, ó. 5 conto. 5 conto, gente. Bate até uma coisa, assim, quando eu falo 5 reais. E eu nem sei quanto é que tá aqui. Daí eu comprei esse pó. Eu comprei dois pós. Um papel... Um... Assim, porque como não tinha pra ver como que é a cor. Daí eu não sabia qual era a minha cor. Daí eu peguei a máxima que eu... Parece que é a minha cor, né? Então, vamos ver quando eu testar. Eu também comprei o escuro, que é a cor terra. Esse aqui é a cor natural. Daí eu comprei essa daqui também, a cor terra. Pra fazer de contorno, né? E tal. E eu comprei, já vi. Foi 10 reais, gente. Quando eu vi, eu falei, não. Vou comprar duas. Comprei. A buchinha. Eu amo essa buchinha. É aquela oval da Rubikissis. Eu amo essas buchinhas. Daí eu comprei dois. Foi 10 conto. E eu comprei também a... O super fixo BB Cream. Com protetor solar 15. Eu ia feito 5 em 1. Esse daqui. Ele tem toque seco. Uniformiza a pele. Suaviza imperfeições. Espaça os poros. Protege dos raios UV, né? Então, esse aqui eu comprei do claro. Daí eu pensei... Eu tava na fila já. Tinha pra pagar. Daí eu pensei, meu... Deve ter o médium. E eu sou médium. Deve ficar muito claro em mim. Já falei, caguei. Peguei. Então vou botar. Porque ele é muita fila, gente. Eu já falei pra vocês no vlog. Se vocês não assistiram o vlog. Então você volta lá pra assistir, né? Daí eu também... Eu comprei esse batom aqui. O Forever Matte. Vamos ver... Ai, quanto que tava mesmo? Ah, tá aqui. Esse aqui eu comprei por R$7. E o batom eu comprei por R$5. R$5. Isso mesmo, minha gente. R$5. Nossa, o aplicador é diferente. Olha como que é o aplicador. É assim mesmo o aplicador, gente. Desse jeitinho. Vou botar aqui. Daí, olha a cor. Muito linda, né? É... É a Body Berry. Daí eu fui na Pretty do Brasil. E comprei pincéis. Ó. Querido, prezeiro. Daí eu comprei esse... Esse pincel chanfrado aqui. Super fininho. Que eu pensei em fazer. Tipo, porque eu tava muito atrás de um pincel assim. Finíssimo. Pra poder fazer, assim, aquelas limitações de fio e tal. Daí eu comprei. E eu achei super finíssimo. Daí eu também comprei pensando no Cut Crease. Esse daqui que é também fino. Daí eu tô passando corretivo e fica pica. E também, quando eu ouvi, eu falei, não. É igual da Dime Cup. E eu paguei R$5. Ó. Esse aqui. Lindo, né? Esse aqui é o da Pretty. É o P111A. Esse aqui não tem nome nenhum. E esse aqui chanfrado é o Jenny Iredelli. É o 1141. Daí eu fui na... Eu não fui de caravana. Daí eu fui com a Mictube Beauty. Porque... R$30 conto. Sei, o ano passado eu gastei R$60 conto cada dia. Mentira que eu fui sonhando dia, né? Daí eu pensei. É hoje, esse ano. Eu vou nos dois. Porque é R$30, linda. Arrasei. Daí eles deram um brinde da Caterine Hill. Ela entrega pra todo o Brasil. E tem loja fixa aqui em São Vicente. Ó. Um número. Da Print. É isso aí. Daí eu fico com os dois dias e ganhei dois brindes. Ganhei esse espelhinho aqui. Normal. Meu espelhinho. E um batom. Esse aqui. Esse aqui é o Brigitte. Olha a cor. Vou até colocar aqui. Nossa. Eu amo essa cor. Já quero pôr na boca. Olha que linda essa cor. É o Brigitte. Daí eu ganhei outro. Outro espelhinho. Tô rica do espelho. Vou fazer sorteio de espelho. Eu ganhei esse batom aqui. É o Gaga. É o Gaga. É o Gaga. E ele. É um cinza. Metálico. Super lindo. Só que eu não sei se eu usaria na minha boca, né? Mas já pensei ele como sombra. Porque ele tem um brilho aqui. Na câmera vocês não vão conseguir ver muito. Mas... Daí, ó lá. Eu não sei se o vídeo vai ficar longo. Mas se ficar, eu faço dois. Parte 1, parte 2. Os produtos que eu comprei e recebi. Eu acho que vai ficar muito longo. Então, eu vou acabar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que o recebido ia ficar por último. Só que como eu tô... Só que como vai ficar muito grande. Então, é melhor eu partir pra dois, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever no canal pra receber mais vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!